Se a gente combinar de brincar de outra maneira Trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira Eu agora era você, você agora era ele Ele agora era ela, ela agora vira eu Então tá combinado, então tá tudo trocado Então tá tudo mudado, então tá, tá combinado Ô Kumad, Kumad Dorofina Oi Oi Kumad, tudo bem? Oi Kumad Filomélia Ô Kumad, olha só o que tá começando, o Quintal da Cultura Oi, você tá com tontura? Oi, pera só um bocadinho que eu tô indo aí, pera aí Ai Kumad, calma, calma Cara! Oi, Comade! Oi, Comade! Tá boa! E você, tá bem? Só um instantinho, Comade. Fala nesse ouvido aqui que o outro não tá muito bom. Oi! Oi! Oi, o que você falou agora mesmo? Tudo bom, Comade? Bom também, Comade! Tá bom! Comade, oi só! Oi! Vai começar o quintal da cultura! Ah, vai? É! Ah, então vamos assistir juntas! Ai, vamos! Eu vou entrar porque eu tô sentindo uma tontura! Não, Comade! Não! Vem aqui que eu faço um chazinho pra você, um capim cidreira! Ah, então eu vou sim! Mas você colhe! É! Vai! Entra, Comade! A gente vai, mas a gente volta! Oi! Até... Oi! Oi! Tudo bom? Tudo bom, Comade! Você tá boa? Boa também! Tá dando tchau! Oi! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto